Música Te querer Viver mais pra ser exato Te seguir e poder chegar Onde tudo é só meu Te encontrar, dar a cara por teu beijo Correr atrás e te ver consicando Me jogar sem medir Viajar entre pernas e delícias Conhecer pra notícias dar Levasar sua vida Existir ao que pode o pensamento Saber chegar no seu melhor momento Pra ficar e ficar juntos Dentro horas Tudo ali as claras Deixa crescer até romper amanhã Como o mar está sereno Olha lá As derrotas já vão deixar suas ilhas Veja o sol É demais essa cidade A gente vai ter um dia de calor O... 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 Amém.